Olá, estamos começando o nosso passeio pela Global Game Jam 2012 aqui em Curitiba na PUC Olha, muita gente já foi dormir, tá? Então vamos fazer um passeio rápido só para mostrar aqui as salinhas da galera que está acordada trabalhando Vamos lá galera Então aqui nós temos A primeira equipe na sala 27 Estamos fazendo o passeio aqui pela Game Jam, galera, que horas são galera? É essa, meia noite e quarenta Meia noite e quarenta, como que é o nome da equipe de vocês? Tem nome? Como é que é? Robótica Tech PUC Opa, beleza Opa Então agora vocês estão com O equipe da robótica aqui Mostra o integrante virtual para a gente O integrante virtual Beleza Ele não pôde estar aqui Opa, por quê? Porque ele aprontou com a mãe dele e a mãe dele cortou Ui, espero que não tenha cortado muito, tá? Aí ele está no virtual porque ele não pode estar aqui no real Beleza Se fugir de casa e puder vir aqui amanhã será bem-vindo Beleza Não dá ideia Não, não dá ideia, não dá ideia O pessoal está descansando Então tem o pessoal descansando aqui Vamos atrapalhar a privacidade das pessoas Opa Bom trabalho aí para vocês Então agora estávamos na sala 27 Vamos agora para a sala 26 Na sala 26 aqui Nós temos a galerinha aqui Trouxe o meu amigo Kinect Viu o pessoal da Microsoft? Por favor, ano que vem Alguns Kinects para a gente Aqui a gente usa com todo prazer Eu podia estar matando Eu podia estar roubando Mas eu estou pedindo os Kinects Olha só Vou fazer um efeito especial com a imagem Olha aqui O rapaz está aqui Ah não Cadê o gêmeo? Droga Droga Não deu para fazer meu efeito especial Tá E aí rapaziada Como que é o nome da equipe de vocês aí? Está sem nome E aí Jogo de tabuleiro Jogo digital Tabuleiro E vocês rapazes? Jogo digital Jogo digital Legal Usando Kinect? Legal Legal Boa sorte aí Continuando nosso passeio Esse foi o primeiro corredor Da Global Game Jam Curitiba De 2012 Aqui nós temos Opa Olha só Efeito especial Eu tinha um lá Agora eu tenho o mesmo aqui Efeito especial Tá Aqui nós temos Opa não posso mostrar isso que é o tema ainda Não pode mostrar Tá Nós temos aqui Café Nós temos aqui Micro ondas Tá Nós temos aqui A parte que foi feita a apresentação inicial Tá Podem ver que a apresentação inicial A galera já pegou as cadeiras que tinha aqui Aqui Nós temos Nós temos Os armários Do nosso Querido patrocinador Anilco Que forneceu gentilmente Estes armários Para a gente poder Com segurança Guardar as coisas Dos participantes Tá Aqui é a parte Que a gente distribui Credenciais E tudo mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Continuando o nosso passeio Agora a gente vai Pro Corredor Do pessoal Que está aqui no laboratório De Cad 1 Beleza Beleza Então aqui muita gente já foi dormir Mas vamos ver Quem que tá aqui aí moçada Beleza Beleza Opa Ocorreu da madrugada aqui E aí Tem nome a equipe de vocês? Sim Opa Como que é o nome? Caput Como? Caput Caput Boa Esse é o pessoal que não vai dormir Pelo jeito né Não Já tem quase 24 horas Opa Legal Continua o nosso passeio aqui Galera Aqui Uma das maiores equipes Que a gente tem esse ano Quantos integrantes moçada? 14 14 Opa E os chefes foram dormir em casa? Os chefes foram dormir em casa? Ah Legal Tem nome em equipe de vocês ou é Monster Juice mesmo? Monster Juice mesmo Legal Vamos trabalhar aí pra vocês galera Mas vamos dormir também tá Vamos dormir Continuando o passeio Agora A gente vai pro centro aqui Tá Aqui Nós temos os cartazes Que Gentilmente O meu Amigo Diego fez Com Global Game Jam Os nossos patrocinadores Os nossos patrocinadores Nilco Luna Lute Galerinha super legal Do Brass Monkey E o Kassai Café Aqui os cronograma da Jam Informações As equipes que estavam aqui no centro Muita gente já foi dormir Tá Então agora tá a galera aqui Sobreviventes Olha com cara de felizes e contentes aqui E aí moçada Nome da equipe de vocês Qual que é? É Cowabanga Como? Cowabanga Cowabanga Opa Sim Fizemos pizza Como é que é? Todas as pizzas de tartaruga? Opa Ah o moço gosta do tal do Twitter Olha só Esse vídeo depois vai pro Twitter também Viu o Twitter? Patrocine a gente ano que vem Oi? O meu filme dele que é proibido pra menores Opa Sem problema E aqui nós temos O pessoalzinho Alex Full Ah é Alex Full o nome da equipe? Opa Legal Estão com sono aí galera? Legal Vai chegar Chegar Março Posso atrapalhar um pouquinho? Que eu tô fazendo passeio da madrugada Por todas as equipes? Beleza aí moçada Eu ainda não estou dormindo Ah que bom Daqui a pouco eu vou ser filmado dormindo também Legal E aí como que é o nome da equipe de vocês? O nome é o último coisa que eu tiver cansado Como? Muito bom Já foi alguém dormir ou tá todo mundo aí? Ah tá tudo sim Isso aí Se tiver café de novo dorme Se você não tiver café moçada A gente dá um jeito Dá um jeito Só avisar Vamos lá Essa galera aqui tá dormindo provavelmente Daqui a pouco vamos lá em cima Onde tem o lugar onde o pessoal tá dormindo E aí galera Tudo mundo bem aí? Bom Esse é o correio da madrugada aqui Me diga uma coisa Todo mundo com sono? Todo mundo bem? Só falta café Só falta café Opa Acabou o café lá? Acho que quebrou ali Não, não Mas tem café lá Ah tem ali? Tem Opa Tudo a gente tem o plano B aqui Tudo a gente tem o plano B Tá Como que é o nome da equipe de vocês aí? Ah vou chamar de Fuxi Como é que é o nome? Fuxi Fuxi Legal E aí Tobias Beleza? Bom Todo mundo da equipe de vocês aí? Tá faltando um nome Como que é o nome da equipe? É tá no nome do projeto Só até agora Opa Como que é? Always One Always One Legal Tudo jóia aí moçada? Beleza Você aqui A tua equipe já Ah Tá na equipe Oi? Todo mundo dormiu Como que é o nome da equipe de vocês? Faz pergunta Depois que não decidimos isso aí Opa E o jogo já tem nome? Nome não Mas tá tudo feito Como que é o nome? Qual o nome? Ah Beleza Bom trabalho Quantos que tem na tua equipe? Cinco Legal Pode falar Espontânea coisa aqui Fingam que vocês estão numa Game Jam E aí moçada tem nome do jogo de vocês? Ainda não Ainda não? Precisa Estão arrumando Ou estão em algum lugar Tá Aqui a Camila Tá Camila sempre adora aparecer Todo ano É complicado isso Tá Agora a Camila vai mostrar pra gente a equipe dela Por favor Camila E aqui o Diego E aqui o Diego O nosso artista O cara que fez os posters da Game Jam Pode ser contratado por todas as sedes para isso E aí correio da noite Correio da noite E aí moçada Beleza Isso aí Todo um trabalhando aí E aí Faltam 36 Peraí É que agora já passou da minha doida A gente tá cumprindo isso Ah bom Melhor E aí como é que é o nome do jogo de vocês? E aí E aí Ah Mas já tá pronto? Não Ah Trabalha aí pra vocês moçada Então Esse corredor aqui Tá É o corredor Das salas 14 A 22 Se não me engano Tivemos uma equipe aqui Olha lá o pessoal tirando os colchões de ar Aqui o pessoal que oferece scanner Olha lá Ingrid A responsável O principal Por nós termos chuveiro na Game Jam Alguém tem que lembrar Isso Se não fosse a Ingrid Nós não teríamos chuveiro Olha só que coisa linda Dois alunos meus De lugares De cursos diferentes Interagindo Nossa Me dá emoção Isso daqui Oi Ah o scanner Beleza O scanner Eu trouxe um scanner também Moçada Você scanner também Quantas equipes tem aqui? Duas Duas? Vocês Qual que é o nome do jogo de vocês? A primeira etapa Ainda não tem nome Não tem nome É muito cedo ainda pra ter nome também Oi Esses eu não vou atrapalhar que eles estão discutindo aqui Só queria saber o nome do jogo Não tem Beleza E aqui Opa Também com a cara de sono Vai dormir? Vai até as novas Isso é E aqui a galerinha que é Do Da UTFPR Do O psor Daniel Rossato lá Galerinha que todo mundo dormiu já Tá Tá todo mundo inteiro Não interaço Já tem nome o jogo de vocês aí? Não tem nome? Mas já tá pronto Não Eu também não É E olha só Efeitos especiais aqui Saindo uma música sem som Continuar o passeio aqui Olha só O pessoal indo dormir Não? Opa Melhor ainda Continuando o nosso passeio Pela Global Game Jam Curitiba Nós temos aqui o nome do Escape from Bangu Uma Bangu Uma Sada Opa With the power With the spirit The power of black Black chicken Black chicken Opa With the spirit Power of black chicken Legal Pode ser que ele tem uma Uma alterada Bacana Tem gente da equipe de vocês que já foi dormir, né? Opa Beleza Acordem eles lá depois, hein? A gente vai ter um plano Oi, como é que é o plano, Diego? A gente tem um plano 4 horas da manhã Ele levanta e fala pra gente dormir Boa E começa a espalhar Continuando então nosso passeio Pela Global Game Jam Curitiba 2012 Sala ocupada Mas acho que o pessoal tá dormindo Aqui Mais uma equipe O pessoal da sala 20 Tá Alguns de vocês já foram dormir? Tá todo mundo aí, pessoal? Já foram dormir Eu não tô sabendo de nada Eu não sei de nada Nem sei onde tô, né? Eu sei só quem tá aqui Ah E aí, galera? Já tem nome o jogo de vocês? Já Opa Conta aí Da rosa de ontem nada resta Exceto o nome Uau Vai ser profundo E vocês aí? O nome não tem Uhum Legal Vocês aqui, galera Tem nome o jogo de vocês já? Já não Estão ainda na discussão Legal Qual que é a ferramenta que vocês estão usando no Unity? A gente tá pensando Oi? Pensando em usar Unity Pensando em usar Unity Legal Continuando nosso passeio Mais salas ainda Estamos agora na sala 21 Na sala 21 Tem a galerinha aqui Que é mais silenciosa Nunca vi sala mais silenciosa Só tem programador Só tem programador Opa Tão precisando de artista aí? Não Não Eu tenho um artista aqui Vamos explorar É Um artista para tantos programadores Você se sente valorizado, né? Bastante Bastante Opa E ali é o gerente? Gerente que sente Deslocado Legal Tem que tomar as latinhas de Red Bull ali É As outras cinco que eu tomei hoje Eu não tô aqui Pelo amor de Deus Não morram aqui, tá? Não morram Nós tivemos Nós tivemos poucos casos de mortes Durante a Game Jam Galera, tem nome o jogo de vocês? Tem Como que é o nome? Boosted Tank Como? Não é Não é? Não é Ah Burlux faz Não é Não é Legal Fala se eles nomes Metal Redemption Metal Redemption Metal Redemption Legal Boa sorte aí pra vocês Bussada Valeu Obrigadão Tá embora? Eu tô fazendo passeio da diante da madrugada Ah tá Não Vamos ficar direto 48 horas Bussada também Vamos lá Pegar as poções Com tal das notas musicais Então Aí a outra questão também que eu acho legal É ter o som, né? Um som envolvente Não Precisa do meu crachá Sim Uma coisa bem geral Ah, de verdade Você precisa do crachá, né? Precisa Deu já Esses eu não vou atrapalhar Que eles estão em um momento crítico Ali da discussão Esses eu não vou atrapalhar Então vamos pra mais uma sala Que é a sala 23 Aqui na sala 23 A gente tem o pessoal Tá E aí, moçada Tem nome e equipe aqui? Tem O louco Capturados 2 É o primeiro sequel Primeiro sequel Da Global Game Jam E o nome do jogo Já tem? Conflictus Conflictus Opa Legal E aí, Ana O pessoal tá tratando bem aí? Beleza Minha aluna, tá? Qualquer coisa, eu tô aqui Ai, coitado Meu aluno também, tá? Ai, coitado Meu aluno também Outros dois Meu Deus Ah não, tem mais um aqui É, bom trabalho aí pra vocês, moçada Obrigado Valeu Continuando o nosso passeio Ninguém quis ir para a sala 24 Não entendi muito bem porquê Oi? Como é que é, moçada? Vai fazer um tempo Como é que é? Fica uma erva aqui também Opa, olha aqui Se eu estou mostrando isso E eu for demitido segunda-feira É culpa de vocês Já não tá enrolando Não tem problema Isso não, hein? Eu sou o país que tá É, exatamente Então ninguém quis ir na sala 24 Agora nós temos aqui As últimas salas da Jam A sala 25A Que a equipe foi dormir E a sala 24A Mas não é 24 Então, senhores A gente tá aqui naquela velha discussão Por que sala 24 Ninguém quis pegar, será? Ah, não sei Mas a sala 24A Vocês foram corajosos o suficiente pra pegar, né? Porque é a última do corredor Ahn É a hora de ser mais relada Entendi E aí, galera Tem nome no jogo de vocês já? Não Nome não Nome ainda não? Não Ahn, mas tá indo bem a coisa aí? Tá Legal Então bom trabalho aí pra vocês, moçada Então, acabamos com a última equipe aqui No nosso passeio por todas as equipes da Global Game Jam Tá Um abraço a todos Que eu vou dar uma descansadinha agora Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau